Olá, galera! Tô de volta, simulado 7, a questão agora é a 30 e vamos com tudo, tudo vai dar certo. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, assinale a incorreta, ó, já sublinha, já envolve, ok? Letra A, o princípio da legalidade não se confunde com o da reserva legal, claro. O primeiro pressupõe submissão e o respeito à lei. O segundo se traduz pela necessidade da regulamentação de determinadas matérias ser feita necessariamente por lei formal. Claro, por exemplo, por que você para no sinal vermelho? Porque você está obrigado. Por que você vota? Porque você está obrigado. Por que você paga IPTU, IPVA, Imposto de Renda? Porque você está obrigado. Isso é legalidade. Agora vamos lá. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia ou combinação legal. Veja, não tem nada a ver com obrigação. Ele está querendo te mostrar, a Constituição quer te mostrar que a matéria crime, não há crime, matéria, sem lei anterior que o defina. Ou seja, a matéria crime precisa de definição em lei. Outro exemplo. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. A matéria de defesa do consumidor precisa de lei. Isso é reserva legal. Ok? Lei em sentido formal é aquela que passou por todo aquele processo legislativo estabelecido pela Constituição. É isso. Letra B. Letra A está certa. Letra B. É permitida a violação de correspondência de presidiário em face de suspeita de rebelião. Claro, né, pessoal? O sigilo da correspondência é inviolável, mas não existe direito fundamental absoluto. Então, se tem suspeita de rebelião, é claro que pode haver essa violação. Fácil. Vamos lá? Continuando letra C. O Poder Judiciário não pode, sob alegação da isonomia, estender a determinada categoria de servidores públicos vantagens concedidas a outras por lei. Claro, né, pessoal? Isso é uma súmula. Súmula 339 do Supremo, que recentemente virou a súmula vinculante 37. O Poder Judiciário não pode, por decisão judicial, estender essa remuneração, porque o aumento de remuneração é por meio de lei. Não pode estender essa vantagem, porque ele estaria legislando e isso é inconstitucional. Tá? Então, está correto. Realmente, ele não pode fazer isso. Estamos acabando? Letra D. Para o Supremo, habeas corpus não é medida idônea para impugnar decisão judicial que autoriza a quebra de sigilo bancário e fiscal em procedimento criminal, visto que não decorre constrangimento à liberdade da pessoa investigada. Falso. Esse é o gabarito. Sabe por quê? Gente, essa quebra de sigilo fiscal, bancário, a doutrina chama isso de ofensa indireta à liberdade de locomoção. Veja, num primeiro momento, o juiz deseja informações sobre a conta bancária. Beleza. Mas essas informações podem servir justamente de fundamento para um futuro mandado de prisão. Ou seja, ele vai usar essa documentação, essas informações, para expedir o mandado de prisão. Então, como existe uma ofensa indireta à liberdade de locomoção, cabe habeas corpus sim. Então, anota. O habeas corpus é cabível nas ofensas diretas e indiretas à liberdade de locomoção. Tá? Esse é o gabarito. Ele diz que não é idôneo e é idôneo. Então, letra E. Nas empresas com mais 200 empregados, assegurada a eleição de um representante destes, né? Com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregadores. Moleza essa. Isso aqui é o artigo 11. Ok? Literalidade do artigo 11. Galera, tudo vai dar certo e até um próximo simulado. Então, vamos lá.